Profeta E veja que absurdo os meus filhos vão perder Profeta, sou uma viúva em opressão Tenho dois filhos e num peito grande aflição É que veio o credor pra levar meus filhos, dói meu coração Diz-se um profeta, declara o que Deus me é Eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite Tenho uma boquinha Vai, e se profeta assim Deus já falou pra mim E vai fazer milagre De hoje em diante não será a mesma Não vai faltar o pão na tua mesa E o azeite vai multiplicar É sempre muito diferente a partir de agora Quem te viu chorar vai te ver agora Teus filhos não serão escravos Vai ter pensão sem medida Dentro do teu lar Vai ser tudo diferente Onde faltava vai sobrar Ninguém vai te cobrar Vai te pagar Deus tira da tua história Olha essa página manchada Escreve toda a história Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Deus vai te abençoar Deus vai te honrar Vai ser agora Deus vai te honrar Vai ser agora E não será a mesma Não vai faltar um pão na tua mesa E o azeite vai multiplicar Vai ser tudo diferente a partir de agora Quem te viu chorar vai te ver agora Teus filhos não serão escravos Vai ter pensão sem medida dentro do teu lar Vai ser tudo diferente onde faltava Vai sobrar, ninguém vai te cobrar Vai te pagar Deus tira da tua história Essa página manchada escreve uma nova história Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Deus vai te honrar Vai, vai, vai Vai ser agora Deus vai te abençoar Vai ser agora Vai ser agora Deus vai te honrar Vai ser agora 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 Porque eu vou te abençoar Eu vou te abençoar